Dezembro chegou e com ele sabemos que milhares de abandonos estão por vir. Essa mãezinha, frágil e indefesa, se chama Magnólia. Sim, agora ela tem um nome, agora ela é uma garrinha. Magnólia foi abandonada na vila militar com seus filhotes. Os moradores, sensibilizados, tentaram ajudar. Ela, em pânico, fugiu. Magnólia foi para a rua e seus filhotes ficaram ali, sem sua mãezinha para amamentá-los. Até que recebemos o pedido de ajuda, alguma orientação, resgate, um local onde ela pudesse ser acolhida. Nós não poderíamos acolher agora, mas com a ajuda dessas pessoas, nós conseguimos um lugar onde Magnólia possa amamentar seus filhotes em segurança, tendo a melhor alimentação, todos os cuidados e tratamento que eles precisam. Nós sabemos que muitas pessoas nunca vão entender o que é o amor incondicional de um animal. Elas não sabem nem mesmo o que é o amor, mas nós podemos mudar isso juntos. A Magnólia precisa de ajuda e muitos outros animais abandonados continuam e vão continuar precisando da ajuda de todos nós. Não virem as costas, estenda sua mão. Se cada pessoa doar de coração um pouquinho que tem, nós poderemos construir um mundo muito melhor. Seja bem-vinda, Magnólia. A sua vida nunca mais será dor, abandono ou sofrimento. Agora você é uma garrinha. e nós vamos cuidar de você juntos.